O ano acabou de começar e eu já quero mostrar novas formas pra vocês ganharem Robux completamente de graça em 2023. E vai ser uma dica melhor que a outra e lembrando galera, a gente vai testar muitas maneiras pra gente ganhar Robux de graça e já quero te avisar que quando a gente bater a marca de 80 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça aqui no canal. Então se você gosta de Robux grátis e também de itens grátis, já deixa o like nesse vídeo porque se a gente bater 350 likes nesse vídeo aqui, eu vou fazer um sorteio ainda essa semana de 10 mil Robux completamente de graça, beleza? Mas só se esse vídeo bater 350 likes, então já pega o link desse vídeo, envia pros seus amigos que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Todo mundo sabe que tem milhares de jogos e aplicativos que prometem dar Robux de graça, né? Mas dessa vez eu quero mostrar alguns aplicativos que são 100% verdadeiros e que realmente vão dar Robux de graça pra você e pra sua conta, pra você montar aquela skin que você sempre sonhou. E cara, é 100% atualizado em 2023, então eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E cara, é simplesmente Robux de graça e a palavra que todo brasileiro gosta e todo brasileiro ama é grátis. Então se você é brasileiro assim como eu, já comenta grátis aí nos comentários que eu quero saber. E cara, eu vou tá lendo alguns comentários e algumas pessoas vão ganhar 100 Robux de graça pra montar aquela skin que vocês sempre sonharam, beleza? Então, cara, já comenta grátis aí que eu quero saber. Inclusive, galera, se você ainda não deixou o like no vídeo, já deixa o like aí que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então, cara, chega de enrolação. Basicamente, eu vou mostrar alguns aplicativos que realmente dão Robux de graça em 2023, pra você montar aquela skin que você sempre sonhou e você vai ganhar Robux mais de uma vez no dia, tá bom? Basta você jogar bastante que você vai conseguir muitos pontos pra trocar por Robux de graça. Então, bora lá. Bom, galera, acabei de entrar aqui na minha Play Store. Bom, galera, acabei de entrar aqui na minha Play Store e a gente vai pesquisar Robux, tá bom? E vocês vão ver que a gente realmente vai encontrar muitos jogos que realmente prometem dar Robux de graça. Inclusive, já aparece até o Roblox de primeiro aqui, ó. E, bom, tem milhares de jogos, galera. Tem o Get Robux Calc, tem o Super Slices, né? O Havoc Jump, Robux Lotto, Go Robux, Rockleaker. Mas quais desses jogos realmente dão Robux de graça? Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês de um jeito mais fácil. Aqui, em vez da gente escrever Robux, a gente vai dar um espaço e escrever Roblo Miner, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Todos esses jogos aqui que contém Roblo Miner, tá bom? Mas tem que ser oficial, tá bom, galera? O jogo tem que ser oficial da Roblo Miner. Basicamente, todos esses jogos realmente dão Robux de graça. Inclusive, galera, eu tenho muitos jogos da Roblo Miner instalados aqui, ó. Como você pode ver, ó. Instalado, instalado, instalado. Cara, todos os jogos, a maioria dos jogos da Roblo Miner, eu já tenho instalado, tá bom? E, cara, como é que a gente faz pra ganhar Robux de graça jogando jogos da Roblo Miner? Eu vou mostrar pra vocês, galera. Eu vou atualizar esse jogo aqui. E quando terminar de atualizar, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. O jogo acabou de atualizar e já tá carregando aqui, ó. E, cara, pra ser sincero, é um jogo bem divertido, galera. É um jogo diferente, ó. Como vocês podem ver, eu tenho que dar vários tapinhas na tela aqui, ó. Pra meio que a faca ir andando pelo mapa, ó. Como vocês podem ver, é um jogo bem engraçado. E, cara, deixa eu tentar aqui, ó. Ó, vou tentar cair... É, não cair muito bem no jogo. Mas, como vocês podem ver, a gente pode ganhar moedas. E aqui em cima tem um símbolo de Robux. E como é que a gente faz pra ganhar esse símbolo de Robux aqui, ó. Bom, galera, pera aí. Deixa eu clicar em Next aqui. Aqui já vai aparecer outro jogo que promete dar Robux de graça. Mas eu não vou falar dele pra vocês, tá bom? Vou pular o vídeo aqui. Pera aí, vou pular a propaganda. Bom, quando a gente clica aqui no símbolo de Robux, a gente abre uma aba chamado... É meio que as tarefas, né? Tarefas e missões, galera. E como vocês podem ver, galera. Com essas missões, a gente pode ganhar esses diamantes. E o que é esse diamante, GD? Bom, esses diamantes, galera, são rublins. E a gente, basicamente, pode trocar esses rublins por Robux de graça. E clicando aqui, galera, a gente é redirecionado pro site da RobloMiner. Onde, aqui, ó. A gente, basicamente, pode ganhar de 5 a 50 Robux completamente de graça na nossa conta. E, cara, basicamente, ó. Pra ganhar 5 Robux, a gente precisa de 750 rublins. E pra gente pegar 50 Robux, a gente precisa de 7.500 rublins. Então, basicamente, galera, se a gente juntar rublins todos os dias, a gente pode, sim, ficar completamente rico no Roblox. É bem cansativo, é bem demorado, tá bom? Mas, cara, se você jogar um dia inteiro, eu tenho certeza absoluta que você vai juntar muitos pontos. E, cara, muitos pontos suficientes pra você ganhar Robux de graça na sua conta. E montar aquela skin que você sempre sonhou. E caso você esteja assistindo até agora, você vai comentar Feliz Ano Novo. Que, automaticamente, você vai concorrer a um sorteio de 400 Robux completamente de graça aqui no canal do GD, beleza? Então, já comenta Feliz Ano Novo aí nos comentários. E lembrando, tá bom? Pra você participar, você tem que ser inscrito no canal, deixar o like. E comentar Feliz Ano Novo aí pro GDzinho. Inclusive, eu vou dar um super coração no seu comentário. E, cara, eu já te desejo boa sorte pra você ganhar esse 400 Robux completamente de graça aqui no canal. Agora, outro jogo que promete dar Robux completamente de graça em 2023 é o Cat Paradise, galera. Basicamente, esse jogo promete dar Robux pra gente completamente de graça jogando pouco tempo, tá bom? E, cara, ele promete realmente dar muitos Robux completamente de graça. E, cara, esse aplicativo é muito legal porque ele promete dar 6.800 Robux caso a gente junte algumas moedas dentro do jogo. E, cara, é muito fácil ganhar essas moedas, beleza? Então, eu preciso mostrar esse app pra vocês. Pra vocês darem uma olhada junto comigo, beleza? E lembrando, o link... O link não, vai. Eu vou deixar o nome desses aplicativos no comentário fixado pra vocês testarem, tá bom? Eu não sei se funciona na Apple Store, mas na Play Store eu tenho certeza absoluta que funciona. Inclusive, o jogo é bem engraçado e bem divertido. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão enjoar desses jogos, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, o Cat Paradise é esse joguinho aqui, ó. Ele tem 18 mil avaliações, tem uma nota de 3,7 estrelas, beleza? E, cara, como vocês podem ver, ó, eu já tenho o jogo, tá bom? Ele contém anúncios, mas, cara, ele realmente promete dar recompensas pra gente completamente de graça. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, ó. Aqui, ó, basicamente, eu já tenho algumas moedinhas pra retirar, ó. Acabei de pegar algumas moedinhas. E como vocês podem ver, galera, eu tenho 143 mil moedas e 8.160 diamantes. E aqui a gente tem a aba de resgatar, ó. E como vocês podem ver, a gente tem a aba de Free Fire, Roblox e Call of Duty, beleza? Mas, como eu falei pra vocês, a gente precisa de Robux, né? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pode resgatar algumas skins do Roblox, ó. Tem o Esqueleto, tem o Magma, tem também o Gnomo, tem o Headless Horseman, que é o Homem Sem Cabeça. É, tem o Core Blox também, que é o Death Speaker. E, cara, como você pode ver, eles prometem dar skins completamente de graça no Roblox, também no Free Fire e também no Call of Duty, beleza? E aqui na aba de resgatar, galera, com os diamantes, a gente pode resgatar 6.800 Obux, 10.200 Obux, 13.600 Obux. E, como vocês podem ver, eu já tô muito perto de resgatar essa quantidade de Obux aqui, ó. É, são 10.000 diamantes e a gente precisa de mais algum, 2.000, galera. Se a gente pegar 2.000, é, diamantes, a gente já consegue resgatar 6.800 Obux completamente de graça. E, como vocês podem ver, o jogo é bem divertido, galera. Basicamente, a gente tem que, é, peraí, peraí. Meu Deus do céu, entrou um anúncio aqui do nada, então eu vou pular esse anúncio aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pular. Bom, eu não consigo pular, então eu já volto. Esse jogo é bem divertido, porque basicamente a gente tem que unir os gatos semelhantes. Então eu pego esse gatinho aqui, ó, arrasto ele até aqui. E, cara, basicamente a gente encontra os gatos semelhantes e ganha moedas, tá bom? E, cara, é normal passar anúncio durante o jogo, porque, cara, talvez seja assim como eles ganham dinheiro pra pagar os Obux. Eles vão nos dar, né? E, cara, eu espero que realmente funcione, porque eu tô jogando esse jogo aqui há um bom tempo. Inclusive, galera, eu quero também ganhar alguns Obux pra me sortear pra vocês, beleza? Então esse também é um jogo que tá prometendo dar Obux de graça aqui no Oblox. E eu espero que funcione. E, cara, enquanto a gente tá jogando esse jogo, passa milhares de jogos que também prometem dar Obux de graça. Inclusive, se vocês querem que eu teste esses jogos aqui dentro do canal, já comenta aí, GD. Comenta assim, ó, GD, eu quero que você teste esses jogos, beleza? Que eu vou trazer muitos vídeos esse ano. E, cara, esse ano promete ser um dos melhores anos do canal, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve aí pra ganhar Obux de graça do GD. Mas é isso, galera, comenta aí o que você achou sobre esses jogos. Realmente, os jogos da Oblox Miner funcionam 100%, tá bom? Inclusive, eu já ganhei Obux de graça na Oblox Miner e você também pode ganhar. Mas, cara, o Cat Paradise aparenta ser um dos jogos mais fáceis pra gente ganhar Obux de graça em 2023, tá bom? Mas, como eu falei pra vocês, galera, eu não sei se ele vai funcionar, tá bom? Porque é um app gringo. Eu já vi muitas pessoas falando que funcionam, tá bom? E também já vi muitas pessoas falando que não funcionam porque a gente precisa de uma VPN. Então, cara, se vocês quiserem que eu ensine a usar a VPN pra ganhar Obux de graça no Cat Paradise, e comenta aí que eu quero saber, beleza? Mas é isso, galera. Lembrando, já vamos deixar um likezão nesse vídeo. Lembrando que quando a gente bater a marca de 350 likes nesse vídeo, eu vou fazer um sorteio de Obux completamente de graça pra vocês. E quando a gente bater a marca de 80 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de 10 mil Obux completamente de graça pros inscritos, beleza? Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e uma massa do GD. Feliz ano novo, galera. Fui!